Música 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 E aí galerinha Viz do mundo que eu tenho esse jogo para vocês Que é a edição 3 do Strangers É uma Série da Netflix né E tem esse joguinho Resolvi Achei diferente É Eu vou trazer para vocês aí Bom Vamos Não tem muitas coisas Eu vou deixar na descrição como sempre Todas as informações Desenvolvedoras do estúdio Dado de lançamento E as configurações Então vamos lá Tem Modo história Padrão Mestre Hum Vamos no mestre aqui Quero ver qual é que é Se for um sós like Música 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 vou acessar o último herói, permanecer, seguir, trocar, hum, o que tu faz, hum, beleza, praça de alimentação, ó, bom gráfico, tá bonito, é isso, eu tô vendo destruindo, tô vendo pegar nada, né, hum, Coca-Cola, é, essa Coca tá barata, hein, hum, eu vou deixar o link do, do trailer do filme, é, pra não spoiler muito, né, pra quem quiser assistir e ver, o que que eu já tenho aqui, tá, temos itens, sim, orçamento, ornamento, né, perdão, receitas, temos itens, temos o grupo, né, tem mais personagens aí, tem missão, temos o mapa, tá, é, pequena amostra, fala com o Steven, lá embaixo, tá, vamos lá, eu não cheguei a jogar os outros jogos dele, galerinha, as outras versões, é, resolvi ter essa versão aqui, porque a Epic Games nos agreciou esse jogo, então, resolvi experimentar e trazer pra vocês ao mesmo tempo, ele é um, na série, é, só um bando de adolescentes aí, que encontram a menina que tem poderes aí, telepáticos aí, esse aqui é músculo, não quero a cadeira, não, beleza, beleza, olha o que mais que esse jogo tem, é, Não, 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 não. e aí e aí e o descendo galera o gráfico tá bem bacana bem legal e é bem leve tá não é pesado nem nada e é aqueles que chegaram ver ou estão assistindo a série ou chegou a ver o filme então deve deve gostar de jogar esse jogo aqui beleza a energia profissional beleza estar aí energia É, quem sabe mais dessa série e que tiver mais informações para acrescentar o vídeo aí, galerinha, vocês deixam no comentário. Vai ser bem interessante, porque eu não conheço muito essa série, então não é meio que o tio, série assim de... Quebrar isso aqui? Não dá não, toma, beleza, pequena amostra, dá para quebrar isso aqui? Não. Beleza. Cura. Vamos lá, Cura. Beleza. Vou mais. Vamos lá, dá para você! Vamos lá, Cura. Vamos agora. Vamos lá. Ah, tá bom. Hmm. Você queria uma coisa pra cá? Tem. Nada. Nada. Grrrr. Não dá pra ver nada do lado. Esse moleque é vândalo, isso sim. Beleza. Será que dá pra espancar esse senhorzinho aqui? Ó. Fortinho, hein? Sem energia. Tchau. 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 Ahn. Ahn. Eu vou dar uma explorada aqui. O que é isso? Beleza, nova missão, sete de verão, o cara aí na piscina, não precisa de sangue, né? Beleza. Beleza. Isso, bando lá fora. Não tem mais tempo para fazer aqui, nada. Energia. Fazer um binom. Casa grande, hein? Aqui é essa aí. Espera aí, eu quero terminar de conferir a casa. Vai. Ah, tá, desse era o porão então. Ah. Vambora. Vambora. Quantos por? Um dólar, um dólar, cinco... Ah, não tem grana. Seu vândalo. Um dólar. Um dólar. Um dólar. Um dólar. Ah, falou cuzão. Não tem milho morado. Um dólar, um dólar. Um dólar, um dólar e cowardice. moleque marginal, rapaz me abri, tá fechado olha tá vamos, poste não dá para quebrar opa, como é que chega aqui dali pegar uma mesinquinha é, não dá para quebrar nada não dá para ver nada aqui é só moleque é, não dá para quebrar nada E aí? Tá, você usa o spray, né? Tá, então quando a gente troca, o sangue vale para todos, né? Papel alumínio. Espírito poderoso, hein? E aí? E aí? Ah, tá, tá. 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 Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá, tá. Beleza. Tá, né? Puro Vandalos Tá, eu construí o que aqui? Os itens... Da flash Ah, não dá pra construir nada, né? De sangue... Sabe quantos que eu tenho? Tem um dólar... Beleza... Hum... Vamos lá... Quero... Não dá pra construir nada... Ó... Não dá pra fazer... Não dá pra construir um ponte... Vamos destruir em tudo, né? É mais eficaz... Nada aqui? Não... Ó... O cara forrgado, hein? Ok... Esse mapa... Hum... Tá... Os blocos de Hawkins... Pô... Esse é o choque, né? Bom... Como que... Eu não vi a sério... Eu tô meio perdidão na história, né? Mas... É um joguinho bacana... Dá pra... Dar uma distraída... Normalmente é pra... Esse é pros fãs que viram... A série aí... Da Netflix aí... Tá... Não vou comprar nada por enquanto... Hum... Beleza... Aeni faz... Aeni faz... Tak... Compr fall. Como que nós vamosbuchar... Desilivistos... Que mais... Boa tarde. Daизul ou... Pô... Da... Pra... Dei... 0800 Fechou Tá, vamos voltar lá pra piscina Bem, aqui não faz sentido A gente tem que comprar comida Assim que tem um tanto de comida aqui E eles não Eles não pegam ela Vambora, pra piscina Vambora, pra piscina Hum 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 Leia, flecha de verão Tu queres Tem alguma coisa aqui Pera Meu É Elvis É... 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 Beleza Só missão secundária Vamos ver o que nós temos aqui Temos... Esse aqui já dá pra fazer Antena Tá, itens... Tá, itens... Temos... Temos engança dos nerds Mapa Bom, mesmo... As coisas aqui dá respawn, né Beleza... 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 Nada... Tá, que mais dá pra nós craftar aqui Só, né Só... Vambora Hum... Tem um robozinho Então a gente gasta Energias Aí pra cá Líquio Vamos seguir Essa energinha a gente gasta como habilidade, né E aí E aí Opa Assim, né spoilers Não 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 Beleza, Radar do Amor. É isso aí que eu tinha falado galera, a gente usa a energia ali para poder usar habilidades. Beleza. 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 A árvore está dando um negócio ali. Beleza. 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 Brana. É bom. O spray aqui é perigoso. Vamos vir para cá. Está exploradinha. Oh! 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 É. É... Que coisa, rapaz! Morreu! Que coisa, rapaz! Mãe... Beleza! Bom, galerinha, eu acho que... Deu pra gente fragar o jogo aí... Realmente é um joguinho bacana... Agora tá ficando mais interessante com os inimigos aqui... Tava muito monótono, mas... Agora tá... Tá mais legalzinho... Então a gente... O que a gente faz aqui... A gente... É... A gente... Interage entre o mapa... Com certos objetos... Personagens aí... É... A gente tem movimentação de câmera... A gente pode trocar de herói... Cada herói aí tem uma habilidade... E... Herói não, menino... É criança, né? Essas crianças aí... Cada um tem uma habilidade... A gente pode trocar entre eles... A gente tem cura... A gente tem... Essas energias aqui... Que são as habilidades que eles utilizam, né? E... É bem legalzinho... Mas se quiserem entender mais... O que... O que... O que está por acontecer... É bem legalzinho... Mas se quiserem entender mais... O que está por acontecer... Pega de boa... Morreu... Olha isso... Me joga em cima do inimigo... Muito bom... E... É isso aí, galerinha... Espero que vocês tenham gostado... Ou não... e aí 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 e não esqueça de dar um topa no nike que toca o seguinte receber notificações e é isso aí galera e aí e aí e aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.